Fala aí, mais um vídeo, canal Clashon, galera ultimamente tá foda ter ideia de vídeo aí pra vocês, o jogo tá cada vez mais limitado, e porra eu já fiz mais de 100 vídeos nesse carai, então tá cada vez mais difícil pensar em algo cismado, mas hoje eu acordei e fui atacar o maninho aí, e eu tava só com meus heróis, e o centro de vila dele tava que nem o meu, cheio de tesla ao redor, resumindo, dei uma surra no centro de vila dele, mas minha rainha foi a órbito, então eu decidi procurar um daqueles zoeiros que deixa um orifício zoeiro no meio da vila, e mostrar pra eles como se destrói um orifício, eu fiz umas tropas pancada aí pra nós meter a surra, mas primeiro só vou colocar meu quebra-muro a atualizar, porque o próximo vídeo nós vamos cismar com quebra-muro level 6, bom, bora pro ataque, DJ solta a batida. Tão vendo que o Kana deixou um buraco aí perto do elixir negro, achando que algum nube iria colocar as tropas ali, mas eu não sou qualquer um não, vim preparado pra destruir essa zoeira, joguei 6 golems nessa porra, e fui metendo fúrias cortaduras de giro pra levar essa vila pra baixo, heróis já vão entrando logo atrás pra capotar esse centro de vila. Nós aqui tem ambição, uma estrela é pouco pro estilo cismado, não saíremos daqui sem meter duas nesse cu de Kana. Os magos da gangue evoluíram, e agora tão tudo level 6. Tão entrando aí pra finalizar a surra, soltando aquelas rajadas de energia, depois dessa o cara vai entrar na vila, vai ver a surra que levou da gangue, e já vai logo tirando esse orifício da vila dele. Enquanto isso os goles só defendendo enquanto os magos fazem a limpeza geral, ainda conseguimos um pouco de petróleo pra compensar a fortuna que eu gastei nesses goles brocadores. O cara tinha um rei bárbaro que tava virado no jiraya, conseguiu limpar minha gangue e nem sofreu dano, os magos batiam e não acertava ele. Parada bugada da porra. A melhor coisa é sentir esse gostinho de vingança? Tiramos a felicidade da cara do moleque, pensou que ia cismar meus troféus, mas quem levou um bambu no meio do, foi esse Kana. Valeu por acompanhar essa surra, valeu a toda gangue que fortalecem essa porra com aquele like. E é isso aí, quem é novo no canal se inscreve aí. Tamo junto cismatroncas.